Valdemar Produções apresenta... Javali, sabes o que é que tens para mim? És o meu grande amor, sem ti a ti não tem cor. Para esclarecer todo o dia, a vida tem mais e... As desculpas farrapadas da menina Amélia e a sua grande paixão pelos javalis. Bem-vindos às Serras Beirãs, onde o javali é o rei senhor da floresta, ou seja, da festa. Vou começar por relatar uma situação em que Valdemar jurava a pé juntos a ver um navalheiro no meio da mata, mas que mais tarde se veria a verificar ser algo bem diferente e uma autêntica miniatura. Lá andava Valdemar iludido no meio da mata à procura do navalheiro desejado. Andou, andou, até começar a escurecer. A penumbra tomou conta da mata e um medo aterrorizador começou a tomar conta de Valdemar, daí ele a andar sempre borrado. Ei, mapá, estava lá ao lado do milho a fazer a espera e pensei sentir o navalheiro a vir na minha direção. Fiquei tão chata, deixei logo o presentinho na cueca. Morrei-me todo. Ai, o navalheiro está ali. Quem me acorde? Quem me der a cunha na que estivesse? Nem imaginam o cagasse que apanhei. Mas era um porco, era. Mas um porco espinho, mais conhecido por a orice cachero. Cachero porque cai de queixo. E lá andava o pequeno e pobre animal às voltas que nem uma barata tonta, ante os olhos aliviados de Valdemar. O bicho é o bicho, vou te devorar. És mesmo bronco? É, é, é. Mas na realidade... Valdemar precisa sempre de ajuda para matar um navalheiro. E essa preciosa ajuda acaba sempre por vir do seu fiel compincha Nuno Javali. Pois não foi em vão que Valdemar perrou pelo nome dele no meio do mato. Olha, se não fosse eu a dar-te um navalheiro para matar, não seria nada. Pois, chefe. Tens toda a razão. Nem sabes o que é que te espera. Já estou a imaginar a minha cabeça a rolar. Já que tinha a cabeça a prender e para avacalhar, é para avacalhar. Depois de tirar o ânus, Nossa história teve um fim Foi uma mãe rabadela Tinha de acabar assim Tinha de debaix. Fazenda.